Galo, 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 na cabeça. Galo, 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 na cabeça. Saudações atleticanos para você que está acompanhando aqui a TV Galo. Hoje eu estou aqui no Mineirão Atlético Internacional, um grande clássico do futebol brasileiro. A diretoria atleticana reduziu o preço dos ingressos e mais uma vez a torcida não decepcionou e lotou o Mineirão. Agora vamos ver que com essa força do 12º jogador ninguém mais segura o galo. Isso aqui vai virar um verdadeiro caldeirão atleticano. Falando nele, olha ele aí, o 12º jogador, como é que você chama? Marcos. Então, Marcos, o apoio dessa torcida, agora que a diretoria baixou os ingressos, é importante, é vital para o clube? Isso é maravilhoso. O apoio dessa torcida leva qualquer time a qualquer lugar, qualquer campeonato do mundo, mundial, Libertadores, qualquer time com uma torcida dessas tem um jogador a mais dentro de campo. Então dá um recado aí para a TV Galo, Marcos. Bom, o Atlético vai subir, vai destruir esse campeonato ainda, vai chegar na Libertadores e essa torcida maravilhosa vai pular com esse time, vai torcer e vai vibrar e nós vamos para cima. Vamos para frente, Galo. É isso aí, Galo. Galo. Olha, com o 12º, com o 13º, nós precisamos de animar de qualquer jeito, nós não podemos cair e de preferência subir para pelo menos Libertadores. E você acha que com o apoio da torcida, o Galo vai para a Libertadores? Vai, precisa muito do apoio e estamos tendo, está por isso aí que o campo está cheio, 30 mil pessoas, vamos ganhar. Então grita, Galo. Galo! Agora que a diretoria baixou o preço dos ingressos, você acha que o Mineirão vai se tornar um caldeirão atleticano? Ele sempre foi um caldeirão do Galo, o Mineirão. Só que agora o ingrediente vai aumentar, né? Porque o ingrediente da torcida é a torcida, o ingrediente do Atlético, né? Então agora que vai ficar melhor ainda, entendeu? Você acha que com a torcida, com essa torcida maravilhosa, o Galo tem chances de chegar na classificação da Libertadores? Com certeza, com certeza. Eu acredito demais na diretoria do Galo também. E você, como é que manda o apoio positivo aí para o pessoal no campo? O quê? Gritando muito, torcendo muito? Gritando, torcendo e sem xingar, né? Porque é o principal de tudo, né? Porque xingar não adianta nada, né? E palavra 1 não compensa. Não adianta, não tem nada a ver. Tem que incentivar o jogador a julgar, né? Pois é, entrando agora com o 12º jogador, como é que fica? Olha, nós temos que unir força nesse momento difícil e o único resultado que nos é, essa é a vitória. Nós vamos trabalhar para vencer, nós trabalhamos bem durante a semana, sabemos a dificuldade que vamos enfrentar, que é a equipe do Internacional, mas como eu falei, o único resultado é a vitória. E o apoio da torcida, como é que fica nessa história? O 12º jogador pode ajudar o Atlético a chegar na Libertadores? Sempre, a prova disso, vai estar nos ajudando aí no momento difícil, nós não estamos correspondendo à expectativa, nós queríamos estar brigando ali pelas primeiras colocações, infelizmente isso não está sendo possível, e o torcedor nunca nos abandonou, então nós temos que fazer tudo para que ela volte para casa feliz. Com certeza, a torcida compareceu, então nós temos que dar alegria para aqueles que vieram aqui, que confiaram na nossa equipe, e dentro de casa nós temos que vencer. E o apoio da torcida pode fazer o Atlético chegar lá na Libertadores, na zona de classificação? Com certeza, acho que nós demos uma resposta muito boa no ano passado, agora esse ano nós temos que fazer o que nós fizemos no ano passado, dar uma arrancada no campeonato e conseguir uma posição melhor lá no final do campeonato. Obrigada, Marcinha. O Atlético bem que tentou, mas conseguiu finalmente chegar no empate, e por pouco, muito pouco não virou o jogo. É claro que sempre com o apoio da torcida, a gente tem que continuar, é assim, apoiando sempre. E a gente se vê agora no próximo confronto, que vem o Flamengo. Até lá. Obrigado.